Uma caminhonete S10 branca de uma locadora foi recuperada pela Força Tática da Polícia Militar na noite deste sábado. O suposto criminoso que havia roubado a caminhonete ainda tentou atropelar os policiais e até atirou contra a guarnição. A ocorrência começou quando o copom da Polícia Militar, abastecido de informações da locadora de veículos, mostrou a localização da caminhonete desaparecida na noite anterior. A Polícia Militar foi até o local e fez o cerco. Foi quando o suspeito tentou atropelar os policiais. Diante dos fatos, a gente foi fazendo o cerco no local indicado por ele. Quando lá no Santa Maria a equipe conseguiu visualizar a caminhonete de frente, a priori só tinha um passageiro nela que estaria conduzindo o veículo, porém veio que estava parado. A equipe desembarcou, tentou realizar a aproximação para fazer a abordagem. No momento em que o condutor do veículo, que estava inclusive com os faróis apagados, jogou a caminhonete para cima da equipe realizando o disparo, onde foi de imediato realizado um disparo contra ele, para acessar a injusta agressão. O veículo saiu disparado aí. A equipe conseguiu realizar o acompanhamento do veículo a uma certa distância, onde em um dado momento ele parou o veículo numa rua, lá na rua Maria Madalena, no bairro Santa Maria. Desembarcou com arma em punho, entrou dentro de uma residência, onde a equipe se dividiu aí, realizando o adentramento tático na residência, que até então achávamos que era do suspeito. Porém, ao realizarmos o adentramento na residência, percebemos que o suspeito teria entrado na residência, que não seria dele, e pulou o muro para trás, saindo em fuga. Porém, um dos integrantes da nossa equipe já estaria fazendo o cerco lá atrás, onde novamente teve que reagir contra a injusta agressão do suspeito, realizando mais um disparo. O suspeito saiu correndo cerca de três quadras e entrou na região de mata, lá no Santa Maria, onde não foi possível localizá-lo. Até o momento, o criminoso e nem a arma foram localizados. A caminhonete será entregue posteriormente à locadora. A Polícia Civil passa a investigar o caso.